Estopim, que você roubou o pão da calopsita, Estopimha. Esse pão é das calopsitas, meu filho. É das calopsitas. Isso aí, como é que você vai roer isso, meu filho? Misericórdia. É das calopsitas. Você foi lá roubar as calopsitas. É da... solta, Estopimha. Me dá o pãozinho. Me dá o pãozinho das calopsitas, meu filho. Ô, minha Nossa Senhora. Calma, vamos resolver o diálogo essa situação. Senta, senta. Senta, calma, calma. Olha só, você me dá o pãozinho e eu te dou ração. Meu filho calopsita come pãozinho e você come ração. Isso tem glúteos. Ai, ai, miséria.